Bem vindas ao meu canal Trabalhos Manuais da Di. Hoje vou ensinar a fazer este sapatinho em crochê para bebê muito fácil. Este sapatinho é para um tamanho dos 3 aos 6 meses. Vou utilizar uma lante de espessura de 2 milímetros e uma agulha de crochê de 3 milímetros. Vou ensinar a cozer o sapatinho e vou ensinar a fazer o acabamento do sapatinho. Espero que gostem do vídeo. Deixem o vosso like e inscrevam-se no meu canal. Ativem o sino para receberem todas as notificações dos meus vídeos. E vamos então começar. Vamos fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. E dentro, aqui na última correntinha, dentro da correntinha, na última, vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer novamente um ponto alto. Vamos fazer 1, 2 correntinhas e vamos fazer 4 grupos de 3 pontos altos dentro do mesmo sítio onde fizemos os 3 primeiros. Portanto, vamos fazer 4 grupos. Eu já fiz estes 2 e vou fazer mais 2 separados com 2 correntinhas. Eu já volto. Estou a terminar o quarto grupo dos 3 pontos altos. Agora vamos fazer 2 correntinhas. Vamos contar aqui onde fizemos as 3 correntinhas que é considerado já um ponto alto. 1, 2, 3. Vamos ali à última argolinha e fazemos um ponto baixíssimo. E está feito os 4 grupos dos 3 pontos altos separados com 2 correntinhas. Eu vou rematar estes fios e já volto. Já rematei os fios aqui pela parte de trás do trabalho. Agora vamos introduzir a cor branca. Vamos puxar aqui e vamos dar um nó. E vamos fazer agora 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vamos fazer dentro deste buraco vamos fazer 2 grupos de 3 pontos altos separados com 2 correntinhas. Estas 3 correntinhas é considerado um ponto alto. 1, 2, 3. Vamos fazer outro grupo de 3 pontos altos. 1, 2, 3. Agora passamos, damos uma laçada, passamos para este buraco aqui e vamos fazer a mesma coisa. Novamente 2 grupos de 3 pontos altos separados com 2 correntinhas. Quando chegar aqui ao final eu já volto. Estou a chegar aqui ao último grupo dos 3 pontos altos. Já fizemos os grupos todos. 1, 2, 3, 4. Agora, aqui onde começamos com as correntinhas, vamos contar 1, 2, 3 e no último ponto vamos arrematar com um ponto baixíssimo. E agora vou arrematar o fio e já volto. agora vamos introduzir a cor rosa vamos dar novamente aqui um nó e vamos fazer o seguinte vamos fazer três correntinhas uma, duas, três dentro deste espaço, deste buraco vamos fazer um ponto alto portanto ficam dois pontos altos aqui este é considerado um ponto alto as correntinhas e vamos fazer agora pontos altos em cima de pontos altos e vamos arrematando este fio agora fazemos aqui mais dois pontos altos dentro de um ponto alto deste espaço e vamos agora fazer o seguinte vamos fazer 22 correntinhas uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez dez, onze, doze, treze, catorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e uma, vinte e duas. Estas vinte e duas correntinhas é a parte de trás do sapato. Assim, para fazerem um número menor, portanto este é um tamanho dos três aos seis meses, para fazerem um tamanho dos zero aos três meses fazem menos quatro correntinhas, para fazerem um tamanho dos seis aos nove meses fazem mais quatro correntinhas. Agora vamos fazer o seguinte, vamos aqui nestas correntinhas, uma, duas, três, vamos aqui à última correntinha e vamos apanhar aqui este ponto. e vamos fazer uma, duas, três correntinhas e vamos agora fazendo pontos altos, em cada correntinha vamos fazer um ponto alto e vamos fazendo assim até aqui ao final. E agora vou fazer pontos altos em cima de cada correntinha até aqui, e quando chegar aqui eu já volto. Estou a chegar aqui à última correntinha. Agora vamos fazer o seguinte, está aqui este ponto alto, vamos fazer dois pontos altos aqui dentro. Depois de terminarmos de fazer os pontos altos em cima de cada correntinha, vamos fazer aqui dois pontos altos. dois pontos altos, um, dois, e aqui vamos fazer mais um ponto alto neste espaço. e vamos fazer agora ponto alto em cima de cada ponto alto. dois pontos altos, um, dois, e aqui vamos fazer um ponto alto em cima de cada correntinha. e quando chegar aqui ao final eu já volto. Quando estou a chegar aqui ao final dos pontos altos em cima de cada ponto alto, neste espaço aqui, como já temos aqui as três correntinhas, vamos fazer mais um ponto alto. para ficarem dois pontos altos, como fizemos aqui no início. E agora nestes pontos altos aqui, vamos fazer mais dois pontos altos aqui dentro, como fizemos também aqui. um, dois, e agora vamos contar uma, duas, três correntinhas e vamos fechar com um ponto baixíssimo. levantamos três correntinhas e vamos fazer pontos altos em cima de pontos altos até aqui as diminuições. eu quando terminar os pontos altos em cima de pontos altos, já ensino a fazer as diminuições. Já fiz os pontos altos em cima de pontos altos, agora vamos fazer o seguinte, vamos dividir o sapatinho ao meio. vamos dividir ao meio aqui para a parte de trás e ao meio na parte de frente, que é para fazermos as diminuições da parte de trás do sapato e as diminuições da parte de frente do sapato. Já dividi ao meio, tenho aqui o marcador, se não tiverem o marcador podem pôr um fiozinho de lã. vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais um ponto alto, vamos fazer três diminuições neste ponto alto, neste e neste. vamos tirar o marcador, vamos fazer assim, deixamos este na agulha, laçada, tiramos dois pontos, deixamos este na agulha, no segundo ponto alto, no terceiro ponto alto, com uma laçada, deixamos este na agulha, agora apanhamos todos juntos, e agora vamos fazer ponto alto em cima do ponto alto, até chegar aqui ao pé da biqueira do sapato, e quando chegar aqui já volto-lhes ensinar a fazer as diminuições da biqueira. já fiz pontos altos em cima de pontos altos, aqui é o meio da biqueira do sapato, vamos dividir três pontos para um lado, três pontos para o outro, portanto são seis pontos, e vamos fazer as diminuições da seguinte maneira, de dois em dois pontos, vamos fazer, primeira diminuição, uma laçada, fazemos um ponto, deixamos este ponto na agulha, segundo ponto, laçada, deixamos este ponto na agulha, e apanhamos todos juntos, agora vamos fazer as diminuições em mais dois pontos, laçada, deixamos este ponto na agulha, e apanhamos todos juntos, agora vamos fazer os dois últimos pontos, porque são seis, já temos as diminuições na biqueira, os seis pontos, que são feitas as diminuições de dois em dois, agora vou fazer pontos altos até aqui, e já volto, agora cheguei aqui, vamos novamente contar uma, duas, três correntinhas, e vamos fechar com um ponto baixíssimo, e vamos fazer três correntinhas, e vamos fazer pontos altos em cima de pontos altos, até novamente aqui para fazer a última diminuição, já fiz os pontos altos em cima dos pontos altos, agora estamos a chegar novamente aqui às últimas diminuições da parte de trás do sapatinho, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma diminuição neste ponto, outra diminuição nestes três pontos juntos que fizemos anteriormente, e outra diminuição naquele ponto a seguir, vamos dar uma laçada, fazemos este ponto e deixamos este na agulha, onde estão estes três pontos juntos, fazemos novamente uma laçada, fazemos um ponto e deixamos este na agulha, no ponto a seguir uma laçada, fazemos o ponto e deixamos este na agulha, agora apanhamos os pontos todos juntos, e vamos continuando a fazer pontos altos em cima de pontos altos, até chegarmos aqui à biqueira para fazermos também as últimas diminuições, e quando acabar de fazer os pontos altos até ali à biqueira eu já volto. Já terminei a carreira dos pontos altos em cima de cada ponto alto, agora vamos fazer as últimas diminuições da biqueira. na carreira anterior tínhamos diminuído estes grupos de dois em dois, agora vamos fazer as diminuições em cima de cada grupo destes, da seguinte maneira, laçada, fazem este ponto e deixam este na agulha, no segundo grupo fazem o ponto e deixam este na agulha, terceiro e último grupo fazem o ponto e deixam na agulha e agora apanham os pontos todos juntos, e agora vão fazer pontos altos em cima de cada ponto alto, até aqui ao final, quando chegarem aqui terminam com um ponto baixíssimo, rematam o fio e eu já volto para ensinar a cozer o sapatinho, agora vamos virar o sapatinho pelo lado avesso e vamos cozer a sola, com uma agulha tapeçaria, vamos dar aqui um nozinho para ficar bem preso e vamos cozer aqui apanhando estes pontinhos de baixo, assim desta maneira, vamos cozer ali até ao final, quando chegar aqui ao final remato e já volto para ensinar a fazer o acabamento do sapatinho, já terminei de cozer a sola do sapatinho, agora vou ensinar a fazer o acabamento, o acabamento vou fazer com pontos baixos, se quiserem fazer com outro ponto e depois é ao vosso gosto, vamos começar aqui pela parte de trás do sapatinho, e vamos fazendo pontos baixos, sempre a toda a volta, e quando terminar de fazer o acabamento, chego aqui remato e já volto com o sapatinho terminado. Terminei o sapatinho em crochê para um tamanho dos 3 aos 6 meses, subscrevam o meu canal Trabalhos Manuais da Di, deixem o vosso like, compartilhem com as vossas amigas para ajudar o meu canal e até ao meu próximo vídeo, obrigada!